Brasil República República Velha 1910 a 1914 Hermes da Fonseca 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914 Eleito diretamente, foi um dos poucos presidentes que não seguiu a lógica da política do café com leite, ele era do Rio Grande do Sul. Em seu governo ocorreu a Revolta da Chibata, parte da Guerra de Contestado, o segundo fã de Loan e a Política das Salvações, intervenções federais em alguns estados do Nordeste, alegando a prática de corrupção, substituindo os políticos locais por militares. Cumpriu todo o seu mandato de quatro anos.